Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseio de uma paixão Anseio de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi, chorei Chorei Agora que voltou, sorri 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 Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Deitar no seu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living is without you, without you I can't leave I can't give anymore Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu assim Sem você Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Tô na materna Dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E sai tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Ai, 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 ai É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia Sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Terrubando com assombro exemplar Terrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia Sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia Sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem Explicação Explicação Não tem explicação, não tem, não tem Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida E deu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora 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 Se pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu, confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada Vejo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada Vejo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Longe de você Volta Longe de você Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada Ou seja, eu não sou mais nada Oh, oh, oh Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Eu ficava cá no meu canto, calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha É como o de João Cabral de Melo Neto Um galo sozinho não teste uma manhã Senti na pele a mão do teu afeto Quando escutei o canto de acauão A brisa veio feito cana mole Doce mil bombeijo Flor de querer bem Tanta lembrança esse carinho trouxe Um beijo vale pelo que contém Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Eu ficava cá no meu canto, calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tirei a renda da naftalina Forrei cama, cobri mesa, fiz uma cortina Barrei a casa com vassoura fina Armei rede na varanda Enfeitada com bonina Você chegou no amildar do dia E eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse, soltava foguete Acendi uma fogueira Enchi o céu de balão Nosso amor é tão bonito, tão sincero Feito festa de São João Nosso amor é tão bonito, tão sincero Feito festa de São João Quantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Eu ficava cá no meu canto, calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Escorre o tempo que segura E cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não quer a parte de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Do outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz, isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente é desse jeito Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa luta Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa luta Outro lado da cidade Algo parecido Você vem que podia vir comigo Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa luta Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido Olhe como esseuya que eu penso Você vem que usa Para além do final dessas luta Algo parecido Tiesam que se torna Émarkety Elas vezes Um e a gente é o quê? Tiesam que nunca Tiesam que nunca Tiesam que você éper Tiesam que nunca 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 Amém. Amém. Desço nessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. A meros devaneios todos, a me torturar Fotografias recortadas, em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar, num pano de guardar confete Eu vou te jogar, num pano de guardar confete Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão-vizir Há tantas violentas velhas, sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Vou de Vênus Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Música Pega um caminhão, na lona, voa nocaute, outra vez Música Música Freud explica Mas não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval Música Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora, baby, baby No mais, estou indo embora, baby, baby No mais, estou indo embora No mais No mais, estou indo embora Música Amém. Amém. Assim que o dia amanhecerá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá dessas flores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu o oceano Esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Se for por você Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá dessas dores Não sabe voltar Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Vem me fazer feliz porque eu te amo É quase uma dor É quase uma dor Só sei viver Se for por você Vem me fazer feliz porque eu te amo No one você Eu te amo 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 Tududududududu Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber Não estou disposto A esquecer o seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber E agradeça se acaso tiver Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera A cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge ter paciência E o mundo vai gerando cada vez mais A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara A vida é tão rara A vida é tão rara Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Ai para mim Fui Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de aventura e de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Ela vai voltar Vai chegar E se demorar I'll wait for you Ela vem E ninguém mais bela Oh baby I wanna be yours tonight Sem botão do tempo No topo No chão Em cada escada Caminhada De caminhada De caminhada Seu horário nunca é cedo Aonde estou Enquanto escondo a minha olheira Pra colher amor Sala sem ela Ela tem janela Ela tem janela Ela vem Ela vem E ninguém mais Ela vem em minha direção Sem botão do tempo Sala Sem ela Sem botão do tempo Sem botão do tempo Ela vem 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 Uh-uh-uh-uh-uh-uh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que A CIDADE NO BRASIL Que a nossa música eu fiz agora Lá fora a Lua irradia a glória Eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora E eu vou guiando E eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu, perro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu, perro, vem 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 Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools E eu, perro, vem E eu, perro, vem E aí Amém. 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 Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser, mas tudo o que foi feito só fizemos juntos porque você ouviu a minha e eu a sua voz. Tudo o que dissemos sempre teve efeito, mas sobra um outro aspecto. Um verso do direito é a busca do desejo sem culpa. Protegem as flores, seus espinhos. Preferem os cactos que a solidão da noite assista a flor. Amém. 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 Amém.